Música 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 Que sejam bem-vindos Eu estou aqui Boa noite at Flumpties 2 Outra vez Tensão Temos aqui um motz Subi para pra cara Já começamos aqui Eж diu ou… Eu vou me fuder muito Dejo hoje O ascensor Johannes SIIIIIIIIIIIIIIII stupid Então quer Okay Easy Homem Fofo MíiiiiIIIIIII Da Vangoon ta com oitândega, tranquilo? Hored by Calhaça Cheiste ta fer easy Eu tu lixa easy Minha cueca não aguenta isto Casa whoa gu выбor Silvaimin o Tempo. OIL TEM four Reggào morcó Nós conseguimos chegada trouxa Cuidado Tchau! És feio que nem uma porta! Ai eu saio! Casa! Noa noa noa! Fio que eu já tô achando que é bosta! FUNVO! SUS! Ai tá ali o casa! AAAAAAAA! Trouxa! Tchau! Casa! Que não te sustes! Palhaço! Tá vengando! Isso é cocó! SUS! Casa! Isso daí! TUTOS DOIS! Bora lá, eu já tô a perceber! Isto é muito supipa pra caralho! Trouxa! FUNVO! TUTOS DOIS! Na hora que não acupenta! Sa! ONVO! SESH! AAAAAA! Trouxa! Vamo! TUTOS DOIS! Acordi eu já saio! Está tranquilo, está tranquilo! AAAAAAAA! ONVO! TALHO! Casa! Casa! AAAAAAA! Que burro, tá 0 pra ele! São 5 da manhã! TUTOS DOIS! Trouxa! TUTOS DOIS! AAAAAAAA! Tchau! São 5 da manhã! Anda! POR CO! TUTOS DOIS! eu vou me foder muito. Conto com o vosso like e favoritos. E até a próxima.